Olá meus amores, tudo bem com vocês? Oi Jorge, prepara para fazer uma receita bem gostosa? Sempre. Vamos fazer uma sobremesa perfeita para você servir para a família ou ainda para fazer e vender. Nós vamos montar em uma travessa, uma embalagem perfeita para transportar e ficar lindona e gostosa, como sempre. Gostou da sugestão? Então deixa o joinha aí para ajudar e já se prepara que vamos começar a receita. A gente vai começar primeiro aqui fazendo o creme, o creme a gente vai precisar de leite que eu vou colocar aqui na panela, que eu vou colocar aqui na panela. Você está engasgando sozinha? Amido de milho que eu já vou dissolver aqui no leite e já vou dissolver também o leite em pó. Vou colocar leite condensado também e creme de leite também. Esse creme de leite é creme de leite de caixinha. Pronto, tudo aqui na panela. Aí a gente vai acender o fogo, sempre baixo e vou mexer sem parar até engrossar aqui. Vai ficar um creme bem cremoso. Aqui o creme já está quase pronto. Começou a borbulhar assim, a gente vai mexer sem parar por mais uns 3 minutinhos, só para cozinhar bem o amido de milho. Aqui eu já vou apagar o fogo e vamos transferir para uma outra vasilha para esfriar mais rápido. Bom, agora a gente coloca um plástico em cima aqui, bem grudadinho. Isso você já sabe né, para que a gente faz isso Jorge? Para não ressecar e formar uma película lá em cima do creme. É, o Jorge já sabe. Mas eu falo sempre, porque sempre tem alguém novo por aqui, já aproveita que você ainda não é inscrito, já se inscreveu aqui no canal né Jorge. Bom, vou deixar esfriando aqui o creme. Enquanto isso a gente vai fazer a massa do nosso bolo. Bom, para fazer a massa do bolo a gente vai precisar do liquidificador, vou colocar os ovos aqui, ovos inteiros, o óleo. Por que que a gente vai fazer uma massa com óleo? Porque essa sobremesa ela vai ficar na geladeira. E quando fazemos a massa com óleo ela mantém ela mais úmida e macia. Se fazemos com manteiga a massa do bolo fica dura. Agora a gente vai colocar o açúcar e agora a gente bate tudo muito bem. Bom, agora a gente vai colocar aqui em uma vasilha maior para misturar o restante dos ingredientes. Agora aqui a gente vai alternando o leite e a farinha de trigo que eu já peneirei também. É assim, para quem está acostumado a fazer tudo no liquidificador pode fazer também. A diferença da gente para a gente fazer essa mistura de farinha de trigo com leite nessa etapa numa outra vasilha é que incorpora mais ar. Então garante que o bolo fique bem fofinho. Vou colocar a essência de baunilha. Já vou colocar também o fermento, fermento químico em pó. Mistura delicadamente e está pronta a nossa massa. Já vou colocar na forma, vou colocar nessa forma aqui porque tem o tamanho de 30cm por 20cm e está untada e enfarinhada. Então enquanto eu estava preparando aqui já deixei o forno pré-aquecendo, pré-aquecendo a 180 graus. E esse bolo aqui a gente vai deixar por cerca de uns 30 minutos. Ou até ele ficar douradinho por cima. Massa pronta, vou levar para o forno. E olha só meus amores, o bolo já assou, já deixei aqui esfriando. Vou desenformar para a gente já começar a montagem aqui da nossa sobremesa. Olha como desenforma fácil, mais fácil. Vou aqui amores, vou cortar aqui o topinho, vou cortar em fatias e a gente já monta. Então a massa aqui eu cortei no mesmo tamanho da forma que eu vou usar. E a gente já vai montar aqui e atravessa. Vou pegar o creme que já esfriou. O creme tem que estar frio para a gente poder montar. Na base então vou colocar um pouco do creme. Espalha bem. Bom, agora a gente vai colocar aqui a massa do bolo. Está vendo como já encaixou direitinho? Muito bom. Agora a gente vai regar aqui com uma caldinha. Essa é aquela caldinha que eu faço sempre. Uma parte de leite condensado, uma parte de leite. Depois vai estar assim a receita com os ingredientes tudo certo na descrição do vídeo. Aqui a gente rega e rega a quantidade que você mais gostar. eu gosto de um bolo bem molhadinho. Esse tipo de sobremesa combina com um bolo bem molhadinho. Agora a gente vem colocando mais creme. Vou colocar morangos picadinhos. Os morangos eu deixo, já lavei, já sequei bem. Como a gente vai usar morangos frescos, o ideal é sempre montar esse tipo de sobremesa no dia que você vai servir. ou no próximo dia. Porque o morango sempre estoura, tá? Bom, por cima a gente vai jogar morangos picados. Olha que coisa mais linda, Jorge. Olha, nas laterais eu cortei o morango ao meio e vou colocar aqui. Legal você fazer isso nesse momento, porque ele tem como ficar certinho. O morango não cai. E vai deixando já a lateral bem bonita. Olha, tá vendo? Agora por cima voltamos com mais fatias de bolo. Olha aí, que bonito, hein? Lindo, né? Agora a gente vem colocando mais creme. Meu Deus, vai caber tudo isso aí? Então, a vasilha, tá vendo como ela é? Então cabe direitinho aqui, porque ela tem uma partezinha que fecha, tá vendo? Não, tá bom. Tu dá sim, Jorge. Não vai caldinha? Ai, caldinha! Ai, Jorge, que seria de bem sem você? Tá virando a rotina isso, hein? Essa daqui tá atrapalhada, né? Ó, então vamos lá, de caldinha. Pronto, ó. Ó, vou colocar aqui então, agora sim vou colocar o creme. A gente vai colocando e vai espalhando, tá? Aqui eu tô fazendo bem caprichado, mas se você quiser fazer ela um pouquinho mais baixa, essa receita vai render duas dessa daqui, tá? Então, ó, dá para você fazer uma para sua casa e outra para fazer e vender. Pronto. Ó, para a cobertura eu vou fazer aqui, ó, chantilly. Vou bater o chantilly. O importante é que ele esteja bem gelado, tá? Coloquei uns minutinhos no freezer. Prontinho, ó, já tá no ponto bem firminho, ó, tá vendo? Beleza. E aqui, ó, é só chantilly, tá? Vou colocar na manga de confeitar e vou, ó, coloquei o bico 1M da Wilton, mas pode ser qualquer bico que você tiver em casa, tá? E por cima aqui, ó, a gente vai confeitando com rosetas. Na pontinha aqui, a gente vai fazer um acabamentozinho, ó. Ó, por cima eu vou colocar granuladinha aqui, ó, de chocolate branco, para fazer um acabamento aqui. Mas é opcional, tá, gente? No topo, ó, deixei um pouco de moranguinhos aqui para colocar em cima, para a gente fazer um acabamento bonito. Olha só, meus amores, olha que sobremesa mais linda, linda, né, Jorge? Linda! Ó, essa sobremesa você tem que guardar na geladeira, tá? Até o momento de servir. O importante é servir seu geladinho, bem gostoso. Ah, e essa receita renderam duas, ó, duas desse tamanho aqui. Pesou em média, sabe quanto, Jorge? Nossa, não sei. Dois quilos. Dois quilos. Dois quilos. Aqui tem dois quilos aqui, ó, de sobremesa. É uma piscina de sobremesa. É isso aí, rede para a família toda. Bom, agora, ó, vamos tirar umas fotos aqui e já vou cortar aqui para você ver. Gente, olha só que sobremesa mais maravilhosa. Olha. Tudo de bom aí, hein? Hum, gente, isso tá muito gostoso, gente. Como é que chama essa sobremesa aí? Paveia de bolo ou de morango? Não sei, não sei, sobremesa de morango. Ajuda a escolher aqui o nome da sobremesa? Deixa aí nos comentários. Gente, só vou te dizer uma coisa. Olha, ficou o bolo, a massa do bolo ficou bem úmida. Olha, esse recheio bem cremoso com os moranguinhos. Ai, gente. Ai, que delícia, que delícia. Ó, quero ver todo mundo fazendo também, viu? Hummm. Ó, e se você conhece uma confeiteira aí que faz para vender, compartilha essa receita com ela. Hummm. Com ela ou com ele, que é confeiteiro, né? Porque, olha, vale super a pena. Tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. E eu digo mais, se você conhece alguém que faz para você, compartilha também. E você vai ficar feliz. Jorge é espertinho, né? É isso, gente. Ó, quero agradecer muito a sua companhia. Muito obrigada pelo carinho. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Então, ó, piscou, a gente está de volta. Aí. Um beijo especial no coração e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.